Mateus capítulo 11, nós vamos ler o verso 28 até o verso 30. No início do ano eu preguei uma série de mensagens, as quintas-feiras aqui, e parte do que eu vou falar estava nessa série. E já há algum tempo eu recebia de Deus um impulso para compartilhar isso com vocês, e eu creio que chegou a hora. Mateus 11, 28 a 30 diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. São palavras de Jesus, ele termina dizendo, Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não sei você, eu tive a bênção e o privilégio de crescer ouvindo a palavra de Deus. Crescer na igreja. Eu fui para a igreja com oito, nove anos. E uma das coisas que eu aprendi desde cedo na igreja, é que a vida cristã é uma vida pesada. Quem é que aprendeu isso também? Que ser discípulo de Jesus, ser crente, ser servo de Deus, é um negócio duro, é um negócio pesado, é um negócio difícil, é uma jornada dura. E assim, eu em algum momento precisei chegar em uma conclusão. Ou quem me ensinou estava mentindo, equivocado, ou Jesus estava mentindo e estava equivocado. E obviamente que a conclusão que eu cheguei é que eu fui ensinado errado. Porque essas são palavras de Jesus. Não é palavras de um pastor que quer aliviar a barra dos seus seguidores. É Jesus quem disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas tem uma coisa, como pastor, o que mais eu tenho encontrado na igreja, são cristãos, são servos de Deus, gente que ama Deus, gente que ama a palavra, gente que gosta dos cultos, gosta de estar na igreja, e dizendo para mim o seguinte, pastor, está pesada a coisa. Está difícil o negócio. Olha, eu estou... O peso é visto no discurso, no semblante, nas emoções, nas atitudes, na vida das pessoas. E por vezes eu falei, gente, será que os meus pastores lá atrás estavam certos mesmo? É isso mesmo? Mas Jesus não mente. A palavra de Deus não mente. E daí eu comecei a pensar, será que na verdade a gente não está carregando fardos e pesos que Deus nunca desejou que a gente carregasse? E a conclusão que eu cheguei é exatamente essa. É que quando nós seguimos a Jesus, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, e a nossa vida está pesada, e a nossa caminhada está pesada, e o nosso jugo, o nosso fardo está pesado, não é porque Jesus mentiu, mas é porque estamos carregando um peso que Ele não nos mandou carregar. É interessante que Jesus fala isso, não é para os ímpios. Jesus fala isso, não é numa casa de prostituição. Ele fala isso para os seus seguidores. Tomem o meu jugo. O meu fardo. Vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? A jornada está difícil? Então vocês precisam aprender comigo. E eu gostaria hoje de ensinar três lições para que a gente possa tornar a nossa jornada mais leve. a nossa vida mais leve. Talvez essa palavra vá esvaziar alguns consultórios de psicologia, psicanálise. A gente tem muitos psicólogos aqui na igreja, mas não tem problema. A gente ora para Deus mandar outras pessoas falar. Mas eu queria hoje que você saísse daqui mais leve, em nome de Jesus. Você já foi num culto que você saiu mais pesado? Você entrou bem e saiu mal? Quem aqui já entrou num culto assim? Nossa, pouca gente, hein? Eu já entrei em muitos cultos. E eu cheguei bem, rapaz, eu saí com um saco de cimento nas costas. Que não foi Deus que colocou em mim. Foi o homem que colocou em mim. Foi a religião que colocou em mim. Foram pessoas que tentaram colocar em mim. Três dicas para você tornar a sua jornada mais leve. A primeira delas, seja você mesmo. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você e diga assim, seja você mesmo. Não pode existir no mundo algo mais pesado do que você desejar ser quem você não é. Entenda uma coisa. Deus nunca vai te ajudar a ser outra pessoa. Repita isso comigo. Diga, Deus nunca vai me ajudar a ser outra pessoa. Você sabe que o princípio da raridade é isso, né? Algo é raro, algo é precioso, é valoroso, porque ele é raro. O que o ouro, o que o diamante tem muito valor? Porque tem pouco. Pedregulho você encontra em tudo que é lugar. Você é único. Não existe ninguém como você. É por isso que você tem valor. Porque você é raro. E Deus não vai te ajudar a ser outra pessoa. A ser quem você não é. Existe uma razão para Deus ter te feito do jeito que você é. Gálatas 6, verso 4, diz o seguinte, Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. Muitos fardos que nós carregamos na nossa vida, muita da nossa jornada difícil está no fato da gente olhar constantemente para o lado, olhar para as outras pessoas e dissermos, poxa, eu não sou como fulano, eu não tenho a vida que ele tem, eu não tenho as coisas que ele tem, eu não falo do jeito que ele fala, eu não tenho os relacionamentos que ele tem, eu não sou articulado como ele é. Você quer ter uma vida leve, de uma vez por todas, fuja das comparações. Quantas mulheres sofrem porque elas pensam o seguinte, poxa, eu não tenho o corpo da Ana Hickman. Você olha e daí algumas vão falar, creda que elas pernonam lá, também não quero. A inveja também é pecado, a comparação é pecado, a inveja também é. Mas quantas mulheres sofrem porque não se sentem confortáveis com quem são? Se acham feias, se acham inadequadas, se comparam e às vezes quando a comparação é dentro da própria casa, se torna pior ainda. Às vezes a irmã é aquilo que ela julga ser bonita, ter um rosto x, ter um cabelo não sei o que, mas ela diz, eu não sou como minha irmã, olha o jeito que eu sou. Às vezes dentro da sua casa todo mundo nasceu de olho claro, só o ser de olho escuro. Você fala aí, olha o que é que é a vida, olha o que é Deus. Não, é uma bobagem, uma bobagem. Mas tem gente que se sente mal por causa disso. E a vida vai se tornando o que? Pesada, você está querendo ser outra pessoa. Você fica mal porque você não tem o temperamento de outra pessoa. Quem aqui já sofreu com o seu próprio temperamento? Você diz, meu Deus do céu, eu queria ser como fulano, olha, sereno, a tranquilidade, pessoa, e o ser todo um pavio a ponto de explodir. Você fica mal porque você não tem o temperamento da outra pessoa. Então, você quer ter o corpo da Ana Hickman, o temperamento da Madre Tereza de Calcutá, olha o que é a vida. Vê se dá para ter uma vida leve desse jeito. E quer ter o dinheiro da Gisele Bündchen. Daí, minha amiga, daí, meu irmão, daí não tem jeito. Você não foi ungido para ser outra pessoa. Você foi ungido. A palavra unção significa capacitação. Você foi ungido para ser quem você é. Aquiles, então, eu posso soltar a franga? Não. Não estou dizendo isso. Você foi ungido para ser a melhor versão de você mesmo. Para se melhorar a cada dia. quando Davi foi guerrear com Golias, ninguém queria guerrear. Saúl era o homem mais alto de Israel. Era o rei, era o líder da nação. Ele não quis ir. Daí, Davi se prontificou a ir. Eles não queriam que Davi fosse, mas Davi insistiu. E daí, Saúl falou, tá bom, você vai, mas você vai com a minha roupa. A Bíblia diz que Saúl, ele era, dos ombros para cima, o homem mais alto da nação. Davi era um menino, era um adolescente. Você já imaginou Davi colocando a armadura de Saúl? A Bíblia diz que ele não conseguia andar. O que é que Davi fez, gente? Arrancou aquela armadura, pegou suas cinco pedrinhas no ribeiro e foi guerrear com Golias do jeito que ele era. Durante muitos anos no meu ministério eu sofri porque eu não era como outros pastores que eu julgava serem bons pastores. Eu olhava para eles e dizia o seguinte, cara, Deus não me chamou. Olha, olha o conhecimento que o cara tem. Eu, eu ouvia o reverendo Hernandes Dias Lopes, por exemplo, quem eu tive o privilégio de conhecer, de buscar no aeroporto, de jantar com ele, de tomar café da manhã, e buscar, por diversas vezes, eu olhava e falava, cara, isso aqui é pastor. Eu não sou nada. Só que o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um homem abençoadíssimo, você vê ele falar, ele segura o microfone aqui com a mão, a outra mão dele fica para trás. O homem, ele dorme de paletó e gravata. Toda vez que eu encontrei com ele, ele está de terno e gravata. Seis da manhã no hotel, qualquer lugar, o homem está de paletó e gravata. ele falava assim, a guisa de introdução, eu falava, o quê? A primeira palavra dele na mensagem foi a guisa de introdução, eu já não entendi. Eu já não entendi. daí o homem falava o que o hebraico não sei o quê, o que o grego não sei o quê, e eu olhava para aquilo lá, eu me sentia desconfortável. Eu fui para o seminário teológico e daí me falaram que John Wesley acordava quatro da manhã para orar. Eu falava, cara, eu não presto não, eu vou embora desse seminário, porque eu não vou acordar quatro horas da manhã, e eu não dou conta de acordar quatro horas da manhã. Com todo respeito, até gostaria, eu acho legal, bonito. Mas depois eu fui ler a biografia de Wesley e ele dormia sete. Mas não tinha luz elétrica, a turma dormia mais cedo antigamente ou não? Hã? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz elétrica. Daí o seu avô fala, eu acordava às cinco, eu acordava mais, claro, eu ia dormir seis da tarde. E aí, eu ia dormir mas quantas vezes eu me senti inapropriado para o ministério porque eu não acordava ao horário que John Wesley acordava. Uma vez eu li a biografia de um cara chamado John White, ele orava três horas sem parar. Falei, não, acabou, para mim acabou. Mas daí eu falo, e esse povo não leva fim na escola? Não, porque eu tenho que levar fim da escola, eu só atender o pessoal da igreja, eu tenho outras coisas. Mas daí Deus foi me ensinando que John White é John White, John Wesley é John Wesley, Hernandes Dias Lopes é Hernandes Dias Lopes, Ricardo é Ricardo, Aquiles é Aquiles e você é você. E Deus nos fez do jeito que nós somos e vai nos ungir do jeito que nós somos. pare de brigar com o seu temperamento, todo temperamento tem seu lado positivo e negativo, sim ou não? Todo temperamento, você imagina gente se todo mundo no mundo fosse calmo? Já imaginou o louvor dessa igreja? Todo mundo. Agora e um mundo com todo mundo? Vamos lá! Quem aqui aguenta também? Tem que ter um tempero, tem que ter uma... Então, foque no lado positivo do seu temperamento. Pare de brigar com o seu corpo, não tem jeito gente, tem gente que dá raiva mesmo, come, 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 come e fica magro. Então a moça aqui da igreja esse dia atrás falou, pastor, eu não sei mais o que fazer, eu já fui no médico, eu não consigo engordar. Eu não consigo, meu metabolismo é muito é muito acelerado, eu como, como, não engordo. E daí muitas vezes a gente fica mal, por quê? Porque a gente não tem o corpo que outra pessoa tem, a gente não tem o olho que outra pessoa tem, às vezes a gente não tem o cabelo. Uma outra pessoa tem. Eu, qualquer cabelo, eu estava feliz, viu? Minha filha disse para mim que eu não posso ter cabelo porque eu, careca, já sou mala. Se eu tivesse cabelo eu ia ser mais mala ainda. Então tá bom. Tudo que Deus espera que você seja o melhor que você pode ser. Será que a sua vida não está pesada porque você está querendo ser outra pessoa? Você está querendo ser sua irmã, seu irmão, seu patrão, você está querendo ser seu pai, você está querendo ser alguém que Deus não te ungiu e não vai te ajudar a ser. Segundo a de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele diz, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar. Quando eles se medem e se comparam, agem sem entendimento. Em outra versão, ele diz, quando eles se medem e se comparam, acabam perdendo o rumo. Quando você se compara, você entra numa estrada que você não deveria estar. Siga a sua vida. Seja você mesmo. Porque Deus te fez do jeito que você é e Ele te ama do jeito que você é. Quem pode dizer amém por isso hoje de manhã? Só a primeira dica aí para a gente, tirar esse peso das costas é ser a gente mesmo. Segunda, e essa aqui, ô gente, é a mais libertadora de todas as dicas que eu poderia te dar hoje de manhã. Se eu pudesse abrir a cabeça de todo mundo igual o Hannibal Lecter fazia, já assistiu? Hannibal, não é um livro que um pastor também deveria indicar para os seus membros, mas tudo bem. Sabe, ele abre o crânio da pessoa e mexer em algo eu mexeria nisso. Se você quer ter uma vida leve, 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 cuide da sua vida. Pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga aí, cuide da sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus aqui? Porque agora eu acho que daqui para frente eu não sei se eu vou ouvir muito. Vamos lá. Primeiro a Tessalonicenses 4,11 diz assim, procurai viver com serenidade ocupando-vos das vossas próprias coisas. em outra versão diz, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida. Você já reparou que a maior parte das nossas chateações não tem a ver com a nossa vida? São coisas que a gente não pode resolver. A gente fica bravo por causa da opinião de alguém. Você viu o que fulano falou? Daí seu dia acaba porque fulano falou alguma coisa. Esses dias alguém falou viu, falaram de você não sei o que tal. Falei, e aí? Não, mas você não vai... Falei, o que as pessoas falam de mim não tem a ver com a minha vida. Não me diz respeito, diz respeito com quem falou. Eu cuido da minha vida. Tem gente que fica bravo com o tempo. Eu tinha uma época que todo dia de culto chovia. Uma época. Eu fazia um culto terça-feira em Rio Claro. Aí eu falava e Deus também está jogando contra. Em vez de eu cuidar da minha vida, comprar um guarda-chuva, sei lá, eu ficava bravo com coisa que não tinha a ver com a minha vida. Boa parte daquilo que nos tira a paz, nos desgasta, simplesmente não nos diz respeito. Entenda uma coisa, o desejo de controlar o mundo vai fazer da sua vida um inferno. Eu vou repetir, o desejo de controlar o mundo vai fazer da sua vida um inferno. Talvez existam pessoas que ao saírem daqui vão sentar numa mesa de um restaurante ou em casa e dizer o seguinte ou tem dito a semana toda. Você viu esse negócio aí da Coreia do Norte? A minha opinião, a sua, o tempo que a gente vai passar debatendo isso, deixa eu dizer uma coisa, desculpa te desapontar, não vai adiantar em nada. A sua opinião sobre a Coreia do Norte é uma carta fora do baralho. A ONU não está conseguindo resolver. o Trump não está conseguindo resolver. Existem líderes mundiais que não estão conseguindo resolver. A senhora não vai, o senhor também não vai conseguir resolver. Desculpa falar, mas a sua opinião é insignificante em relação à Coreia do Norte. Tem gente que, não, essa política externa do Donald Trump está um absurdo. E daí você passa o dia, você escreve isso no Facebook, você conversa isso com seus amigos, você para de fazer seu trabalho para falar do Trump com a pessoa que está do seu lado e talvez você está bravo porque o Trump não está conversando com Cuba ou com outro país e talvez você está sem falar com um cunhado seu. talvez você não está falando com o seu irmão mas você está falando do Trump cuide da sua vida reforma trabalhista Temer Rodrigo Maia lá talvez você está com um banheiro para reformar na sua casa tem 15 anos é botar uns azulejos lá você não consegue reformar o seu banheiro você está falando da reforma Ah Brasil A Joyce Meyer diz que a necessidade de expressar uma opinião sobre tudo e todos é um sintoma de orgulho e sempre leva a problemas de relacionamento a necessidade de expressar opinião sobre tudo e sobre todos é uma evidência um sinal de orgulho e sempre vai te levar a problema de relacionamento um dia eu estava numa padaria eu e minha esposa e tinha um casal que chegou depois no balcão e eles olharam para a gente olhei falei para a Dani será que conhece a gente era em outra cidade era uma cidade que eu já tinha morado ela falou eu acho que é fulano de tal ex-mulher de Beltrano beleza acabou o assunto não acabou o assunto falei para ela nossa hein ela foi uma troca ruim ex-marido dela era mais bonitão que esse homem aí em contrapartida ele saiu perdendo porque essa dona é mais bonita que aquela outra que ele está agora e eu comecei a conversar sobre isso ela tinha me falado que era a pessoa falava nossa o que é a vida né às vezes a pessoa e tal e papo vai papo vem papo vai papo vem papo papo paguei a conta na hora que eu entrei no carro ela entrou no facebook ela falou olha aqui não é a pessoa não é outra pessoa não sei quem é gente eu já tinha metido o pau no no atual marido na atual do outro eu já tinha falado e consertado na minha cabeça responda sinceramente sinceramente que sentido faz você ter uma opinião sobre algo que não tem a ver com você que sentido faz não tem a ver com você não tem a ver com a sua vida não tem a ver com a sua família qual é o sentido de você ter uma opinião sobre isso cuide da sua vida cuide da sua vida não aceite fardos que não tem a ver com a sua vida um dia um conhecido foi viajar para um outro lado do mundo ele tirou a foto de uns mendigos lá nesse país como todo país tem mendigo daí ele voltou ele postou a foto no facebook dos mendigos desse outro país do outro lado do mundo que eu nunca fui não tenho pretensão de ir não quero ir mas ele botou a foto e ele escreveu essa responsabilidade é sua falei o que? minha eu nem conheço esses mendigos gente eu estou tentando cuidar dos meus três filhos matar um pau para pagar a escola para os três dar comida para os três é roupa é tênis o pé não para de crescer é cueca é material escolar essa semana paguei a rematrícula pelo amor de Deus divide aí seis vezes divide divide vamos embora vamos para frente você vai buscar mendigo do outro lado do mundo jogar na minha costa quantas pessoas carregam fardos assim elas podiam comer melhor mas elas não comem porque tem gente na África passando fome eu não estou dizendo que não existem pessoas que não estejam sofrendo e que você não deva estender as mãos mas eu estou dizendo que você deixar de comer uma comida que você pode comer melhor não vai matar a fome da outra pessoa que está lá na África se você estiver bem você terá condições de ajudar as outras pessoas quem entende o que eu estou dizendo gente quem entende que eu não estou dizendo que é para você agora virar um egoísta egocêntrico não é nada disso pelo contrário mas não aceite fardos que não são seus não são seus não são seus não tem a ver com a sua vida não tem a ver com a sua jornada cuide da sua vida algumas dicas rapidinhas para você eu sei que tem muita gente aqui que é escantada no trânsito vive aí você está no trânsito alguém passou no sinal vermelho cuide do seu carro ok estamos combinados você não vai buzinar não vai xingar não vai mostrar dedo para ninguém é a vida ou então você faz o seguinte você faz você manda um currículo para ser multran e se oferece como como agente de trânsito e você vai trabalhar multando os outros alguém parou na faixa amarela num lugar de idoso num lugar de deficiente deixa eu dizer cuide do seu carro do seu pare você no lugar certo mas você passa o resto absurdo esse pessoal não respeita os mais velhos e se chega alguém aqui com um cadeiro de roda como é que pode não sei o que papapá então você passa o resto do dia cara brigando com a pessoa na sua cabeça ela não está nem aí para você cuide do seu carro sua vizinha não repreende o filho dela cuide do seu filho o filho da sua vizinha não é responsabilidade sua é o seu filho que é responsabilidade sua um irmão da igreja fuma cuide do seu pulmão do seu do seu pulmão você tem dois cuida dos dois aí algum irmão bebe cuide do seu fígado do seu fígado não do dele do seu fígado alguém postou alguma coisa no facebook cuide do seu facebook do seu você tem você tem sua senha você tem seu e-mail cuide do seu as maiores encrencas que eu me meti na minha vida foi de me meter num lugar que eu não fui chamado seja honesto e responda para você mesmo para nós orarmos está tudo certo na sua vida tudo nenhum pecado as contas estão todas pagas sua esposa está feliz seus filhos estão bem está tudo certo no seu trabalho você está lendo a bíblia regularmente você está com seu dízimo em dia você está orando jejuando sua saúde está ok você está fazendo exercício físico está tudo ok então cuide da sua vida cuide da sua vida porque cada um dará conta de si mesmo a Deus quando o desejo de emitir uma opinião vier diga para você mesmo isso não me diz respeito sua vida vai ficar mais leve sim ou não não tem a ver comigo Trump não tem a ver comigo Coreia do Norte não tem a ver comigo o que fulano fez não tem a ver comigo o que Beltrano fez não tem a ver comigo eu não vou dar ao outro o direito de acabar com o meu dia e com as minhas emoções eu não vou perder noite de sono porque deputado fulano de tal falou isso porque Beltrano falou aquilo cuide da sua vida em último lugar para a gente orar só quer ter uma vida mais leve não se precipite vamos repetir diga não se precipite a gente carrega muito peso consequência da precipitação sabe provavelmente como pastor uma das frases que eu mais ouço é a seguinte se eu pudesse voltar atrás quem já falou isso alguma vez ah se eu pudesse voltar atrás precipitar precipitar é se lançar no precipício exatamente isso a palavra precipitação é se lançar num precipício eu já falei aqui sobre procrastinação procrastinar é deixar para depois o que deveria ser feito agora precipitar é fazer agora o que deveria ser feito depois tem coisas que você não tem que fazer agora tem coisas que você pode fazer depois é necessário ter inteligência emocional para a gente saber gerir tudo isso muita gente carrega um peso na vida por exemplo que é precipitado na hora de comprar gostoso comprar não é não gente não é gostoso quando você compra não dá uma sensação de poder em você você sai esses dias eu fui num shopping chique, chique, chique falei vontade de sair daqui com uma sacola mas não dá a única coisa que dá é tomar um café não dava para sair daquele shopping com uma sacola olha o shopping caro é gostoso né eita sacolona e tal um dia você sabe que eu estava na Iguatemi eu estava entrando eu vi uma irmã aqui da igreja saindo e um cara o cara da loja atrás mas com umas 30 sacolas assim ó ô senhora tal e eu olhei ela olhou para mim e ela ai meu amor falei senhora está na minha mão agora ela falou não um dos presentes é para a Dani falei está liberado está liberado está liberado que a gente compra no impulso é precipitado mas e depois gente chega a fatura ou não tem gente que todo dia de chegar a fatura é um peso na vida dela o dia que chega a fatura do cartão está louco viu dá a impressão que não foi ela que comprou né dá a impressão que foi o satanás que foi lá comprar e mandou a fatura para ela ela fala é a vida mas que vida você está carregando um peso porque você quer precipitação precipitação no trabalho eu já vi gente irmãos enfrentar um dia difícil no trabalho que acontece com todo mundo todo mundo aqui já teve a vontade de chutar o pau da barraca sim ou não de jogar tudo para cima de falar quer saber que exploda tudo isso aqui vai dormir eu vou cuidar da minha vida mas tem gente que faz isso e no outro dia está mais nervoso ainda porque continua nervoso mas agora sem emprego e as contas desaparecem quando você perde o emprego continua precipitação Saul ia ser chancelado como rei de Israel sabe porque Deus rompeu com ele precipitação ele não esperou o profeta Samuel para oferecer o holocausto o sacrifício Deus não rompeu com Saul por outra coisa Deus rompeu com Saul porque ele foi precipitado entenda uma coisa como é que Deus pode confiar em alguém que não tem controle das suas emoções como é que Deus vai confiar como é que Deus vai dar um ministério como é que Deus vai dar uma empresa como é que Deus vai dar recursos para uma pessoa que não consegue se controlar é precipitada fala o que vem na cabeça compra o que come o que vê na frente precipitado afobada sempre se lançando num precipício primeiro faz depois pensa é aquela filosofia depois corro atrás não depois corro atrás depois corro atrás e a vida vai se tornando como gente pesada difícil você vai se casar pense antes de casar pense você vai abrir um negócio uma sociedade gente do céu pelo amor de Deus pense você tem dinheiro suficiente tem fluxo de caixa tem as coisas não funcionam assim eu venho aqui faço uma oração e pá pensa pensa coloca a cabeça no lugar porque depois essa empresa pode virar um peso para você aquilo você está falando então que eu não posso abrir um negócio não é isso que eu estou falando só estou tentando evitar que você carregue um peso lá na frente que você não precisa carregar porque daí a coisa se torna um peso para a gente o que a gente fala gente a gente senta depois fala aí vida cristã não é fácil como assim vida cristã não é fácil você que abriu uma empresa você tem condições você não tinha fluxo de caixa você não tem nada você abriu sociedade com uma pessoa você não conhecia o caráter e daí ficou difícil de levar a coisa fala é a gente quer servir a Deus não é fácil o caminho é estreito não isso é o caminho é estreito é outra coisa pense pense você tem um emocional ou é o emocional que te tem provérbios 19,2 diz não é bom proceder sem refletir peca quem é precipitado repita isso comigo diga peca quem é precipitado eu já vi muitos irmãos falarem pastor eu não roubo eu não minto eu não mato eu sou uma pessoa boa deixa eu falar a vida pecado não é só roubar mentir e matar se assassino mentiroso e ladrão existem outros pecados também e um deles é a precipitação que vai gerar peso para você mesmo para você mesmo carregar para você mesmo levar a coisa terceira dica é essa e última não se precipite Jesus disse aprendei de mim aprendam com a minha palavra o meu fardo é leve o meu jugo é suave se algo está pesado na sua vida ou a bíblia é mentirosa ou você não aprendeu corretamente e a gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira passa os céus e a terra as minhas palavras Jesus disse jamais passarão que eu e você possamos sair daqui mais leves hoje em nome de Jesus seja você mesmo cuide da sua vida e não se precipite posso orar por você fica sentado mesmo fecha os seus olhos você se precipita sabe que ela assim você você vai O que é isso?